A grande inauguração do Carrefour Champanhar, em Curitiba, Paraná. Veja como ficou o Hortifruti, que beleza ficou a nossa fonte, a nossa banca de especiais. É um prazer estar com vocês no seu cabelozinho de trabalho. Na verdade, como é isso que diz, vocês que nos assistem no YouTube, acessam nosso Facebook, nosso site, decoracionhortifruti.com.br Só temos que agradecer a vocês que nos acompanham. Muito obrigado, Carrefour, muito obrigado a todos os parceiros do Serraza que acompanham o nosso trabalho. Dê uma olhadinha, fique à vontade e acesse o nosso trabalho. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.